Música Ah, temos que ter que fazer Olha a barba, olha a barba Olha a barba Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Viu, viu, viu Passou um do lado esquerdo, dai do lado esquerdo Pires, sai do lado esquerdo Ah caralho, saiu do Pires Eu ainda tenho a minha cartela Eu não posso dizer nada porque este foi o primeiro jogo que eu consegui estar a baixo Ai, meu amor Manda-lhe o tres A maratilha a cuma aproximou Não, não, não... Ai, meu Acaira Aparece? A primeira vez para o dos A primeira vez para o dos A primeira vez para o dos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu digo que vai morrer do bem Mas é um gás mulher da puta Matem os dois, matem os dois do chiquinha Matei um gás meio e soldo para xó Olha-me! O pé não basta deixar de ser só aqui Pandeleiro Salsicha! O dois em dentro salsicha diz o verdade Matem os dois, matem os dois do chiquinha É pander arguably Está a sua álbum Caralho! Ah, caralho, ele é inocente! Ah, caralho, ele é inocente! Ei, não, 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 eu vou ficar com o Z! Espera aí! Ah, caralho, caralho! Descure B! Enemies Sack Cops spotted! Vamos, vamos! Ah, caralho, caralho! Ah, caralho! Já matei, caralho!